O nave não pode mexer em tudo já, nada! 2, 5 7, 3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 16 18 20 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.